Aqui no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, o museu tem o privilégio de contar os dois mil anos da história do computador. Canaltech mostra pra vocês agora o Computer History Museum. Na verdade, computação nada mais é do que matemática e aqui logo na entrada a gente já havia abacus, calculadores eletrônicas e muitos outros equipamentos que nos ajudaram a chegar até o momento atual. Computação que permitiu expandir fronteiras. Os astrolábios usados tanto na Grécia Antiga como nas navegações europeias podem ser considerados os computadores daquela época. Afinal, eram equipamentos que ajudavam os humanos a fazerem cálculos. Com esse equipamento era possível determinar a localização dos astros no céu e, assim, saber a localização da embarcação no mar. Era um GPS, digamos assim. Já o ábaco, que é esse conjunto de bastões com bolinhas, é uma espécie de substituto dos dedos para as contagens. Assim fica mais difícil perder a conta, né? Essa calculadora foi inventada na Mesopotâmia. Depois, os chineses e romanos a aperfeiçoaram. A lógica do ábaco não é muito distante dessa máquina gigante aqui, que já tem muito a ver com a computação que você conhece hoje. Estamos diante do primeiro computador criado pela IBM, que funcionava com esses cartões furadinhos aqui. Os buracos eram feitos em determinadas posições para que fossem registrados os mais diversos dados. E assim, os computadores começaram a ganhar mercado. Grandes empresas começaram a ver grandes benefícios nessas máquinas. Para entender o funcionamento dela, pense em cada cartão desse como sendo um registro no banco de dados. Cada coluna corresponde a um campo do formulário e cada buraco fornece a informação guardada ali. Aí, com a máquina de tabulação, você pode organizar as entradas, por exemplo, o CEP da pessoa, e aí gerar um relatório só dos clientes daquela região do país. E aí, você pode reúse esses cartões, você pode, of course, duplicar os cartões, você pode colar com outros cartões, e depois pegar esses cartões de cartões e fazer outras operações com eles. O fluxo dessa informação é geralmente feito por humanos. Então, você tem a máquina que era uma máquina de single-purpose, como um sorter ou um tabulador, mas depois os humanos, como parte do processo, levariam as cartões e levariam de uma máquina para outra. Agora, imagine derrubar uma pilha de cartões e colocá-los na ordem de novo, hein? Era um trabalhão. Eu acho que a maioria dos alunos do colégio neste país, que usam computadores nos anos 60s e 70s, lembram ter que solicitar emprego de cartões de cartões quando eles estavam programando, e depois descer eles no caminho para a sala de computação, e depois ter que re-sortar. Se eles tiverem sorte, eles tinham números sequencial, você poderia colocá-los em um sorter e os sorter, mas às vezes você não poderia fazer isso. Essa foi a primeira parte da nossa visita ao Computer History Museum. Se você gostou, acompanhe nosso segundo vídeo. Nelê a gente vai mostrar que há males que vêm para o bem. Se não fosse a Guerra Fria ou a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muita coisa que você usa hoje provavelmente não existiria. Aproveite que chegou até aqui, curta o vídeo aqui embaixo e cadastre-se no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem novidades para você. Tchau. 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 Tchau.